MÚSICA Ei, garoto, quer ganhar aí umas duas notas? Quero. E o que eu faço? Shhh, não posso contar aqui. Vinha comigo. O que acha, hein? Você parece um perfeito gênio. Essa vai ser a minha melhor figarice. Agora você entra na lâmpada e quando eu esfregar você sai dizendo... Oh, qual é o seu desejo, meu amo e senhor? Estou esfregando. Mas que ideia é essa dormindo em serviço? Quando é que ganho as duas notas? Ah, deixa pra lá e agora vê se fica acordado, ouviu? Estou esfregando a lâmpada de novo. Qual é o seu desejo, meu amo e senhor? Meu Deus do céu, acho que ele é um gênio. Agora vou colocar a isca, um saquinho de jujubas. Vamos chegando, pessoal. Vamos adquirir a lâmpada mágica aqui, no ar. Ah, mas aí está um rapazinho inteligente. O que acharia de comprar uma lâmpada mágica com um gênio dentro? É só fazer um pedido e conseguirá o que quiser. Sempre. Qual é? Eu estou por dentro desse golpe da lâmpada há muito tempo. Mas não, amigo. Experimente agora mesmo. Visto ainda não ser sua lâmpada, desiste algo pequeno. Muito bem, vamos. Esfrega a lâmpada. Está bem, cara. Ah, qual é o seu desejo, meu amo e senhor? Ele quer um saquinho de jujuba. Certo. Saquinho de jujuba está saindo. O que você achou? Está convencido agora. Ah, eu queria uma limousine com chofer. Ah, mas o que você esperava para uma esfregada de graça? Eu só queria provar que a lâmpada funciona. Aí, quando a lâmpada for sua, pode pedir até um milhão de dólares. Ah, então está bom. Então eu vou comprar a lâmpada. Muito bem. São 25 dólares. Muito bem. Agora pode começar a viver. E o meu dinheiro, hein? Ora, não se aproxime. Vê se não há mola. Agora acho que vou pedir uma coisa bem grande. Saia, geninho. Saia e pergunte o que eu desejo. Ei, você está aí dentro? Não, o que que há com esse negócio? Ele sumiu? Não tem nenhum gênio aí dentro? É isso mesmo, amigo. Você foi enganado pelo vigarista Zeca Urubu. Quer dizer que ele me passou para trás? É isso mesmo. Você foi enganado pelo vigarista Zeca Urubu. Sim, ele me levou na conversa em dois dólares. Mas eu tenho um plano para a gente se vingar dele. A gente só precisa encontrar ele e depois... Ah, meu Deus. Ei, pica-pau. Olá, meu bom homem. Onde você arrumou essa limusine cheia de trololós? Bem, eu estou rico agora. Vendi um milhão de dólares para esta lâmpada aí. Cata-fimba. Estou com a nota. Podemos parar agora, ratinho. Tenho que pegar aquela lâmpada. Ah, nós enganamos ele direitinho. Mas eu gostaria de estar com meus 25 dólares de volta. Devolva a minha lâmpada mágica. E dê aqui a lâmpada. Vamos, vamos. Sete, oito, nove, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Recuperei o meu dinheiro. E eu peguei os dois dólares. Ah, eu fiquei com a lâmpada. Muito bem, gênio. Eu desejo um milhão de dólares. Anda, braça. O campeão. E eu peguei os dois.